Música A mente cria coisas Criúmes têm sentido E o que é pior A gente fica só Quando penso que está tudo bem Você vem Se arruma a alça só pra discutir Que tá certo ou errado Acumpece quem Como só assim Inexplicávelmente Complicando tudo A dor A dor Amor Nessa hora A gente Seja Em desistir de todo A gente fica Música A gente fica só Pensando em ficar só Em uma hora A gente Em desistir de todo Quem joga tudo fora A gente vai embora A gente fica só Pensando em ficar só Porque é que todo amor É sempre igual A gente fica só A gente fica só A gente fica só A gente fica só Obrigado.